Deixa eu colocar meu querido Christian, direto de Campinas. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Um beijo, Christian. Vou usar o WhatsApp porque eu não tenho Telegram ainda, tá? Sem problema. Então, queria contar aí, fazer um depoimento, vou tentar ser breve. Vamos lá. Para o pior multiverso do YouTube. Eu sou um poupador desde sempre, você bate nessa tecla para todos os seus inscritos, né? Poupe, planeje-se, guarde dinheiro, tente comprar a vista, se possível. Você está sempre... Eu sou assim desde antes de seguir você e ouvir os comentários e tudo mais. Dito isto, eu essa semana fechei um negócio num banco Comfort para mim, a Z400, do Pedrinho, que no site está lá em várias vezes num total de quase 800 reais com um gel. Por poupar e guardar o dinheiro, eu estava na concessionária pegando minha moto da revisão quando apareceu um senhor que tem uma moto igual, mais nova, 2222, a minha 2020, botando a moto para vender, para pegar uma maior, com o banco do Pedrinho, eu conversei. E por ter o dinheiro à vista, eu fechei um negócio onde eu economizei 200 reais na compra do produto. Ou seja, quem guarda dinheiro, consegue melhores negócios. Então, fica aqui o depoimento, já dei depoimento sobre a compra da minha moto, agora compra de um acessório. Então, quem guarda, se você não precisa comprar agora, guarde o dinheiro, vale muito a pena. Então, um beijo para você, Chico Sepúlveda, o pior youtuber do Brasil. Com muito orgulho, um beijo, Christian. É aquela história, parabéns pelo relato aí, cara. Parabéns pela experiência que você está passando para a galera. Obrigado. E é aquela história do pescador, né? O bom pescador, ele sabe a hora de jogar o anzol. E você soube pescar. Muitas pessoas aqui no canal sabem pescar. E outras têm aprendido a pescar e estão se dando bem. Que é o quê? É guardar o dinheiro, não tenha ansiedade. Guardar, que eu falo, é aplicar, tá? Porque dinheiro parado é prejuízo. A inflação está comendo dinheiro. E não é aplicar na poupança, tá? Porque poupança não está rendendo bosta nenhuma. Mas é aplicar o dinheiro. Como, Tio Chico? Tio Chico, Tio Chico, como é que vai aplicar o dinheiro? Vai correr atrás, desgraça. Olha no YouTube, pô! Tem um monte de canal ensinando aí a aplicar, rapá! Então, voltando para o querido Christian. Ele estava com o dinheiro na mão, estava o dinheiro guardado. E daí, ao invés de gastar 800 pau e quase 900 pau num banco novo, que eu recomendo esses bancos, tá? É um bom investimento para a sua saúde, para o seu conforto. Ele viu uma oportunidade lá e pescou. Então, muitos de vocês que pensam assim, ah, eu vou perder a oportunidade de comprar uma moto que está sendo vendida por X mil reais. Eu não tenho esse dinheiro agora. Mas se eu vender o meu rim, entregar tudo e me endividar, eu pego essa moto, mas eu não vou ter a oportunidade. Cara, eu estou passando por isso nesse momento com algumas coisas na minha vida. Tenho uma oportunidade e eu estou deixando essa oportunidade passar. Porque eu não tenho condição. Isso me destrói, porque há dois anos eu estava me planejando para isso. E eu tive que deixar. Let it go. Tive que deixar. Me destrói, gente. Eu estou... É uma situação pessoal. E eu tive que deixar passar. Estou tendo que deixar passar. Por quê? Porque a minha situação financeira não me permite. Não adianta. Eu vender tudo que eu tenho e dizer, não, mas eu vendi tudo e eu vou... E eu conquistei. Para quê? Para eu pegar uma dívida alta? Para eu pagar uns juros abusivos? Para eu me desfazer de bens que eu tenho? Para poder ter um outro bem? Para eu poder dizer que eu conquistei? Não adianta. Então, o que é que eu tenho mentalizado? Inclusive com a ajuda da doutora Sara. É mentalizado dizendo assim... É aquela coisa que a gente sempre ouve. Não é para ser agora. Mas só que é com... Com outros argumentos, inclusive. Não é para ser agora. Ok. Não é para ser agora. Então vai ter uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade melhor. Pode não ser uma oportunidade melhor. Mas vai ser uma oportunidade. Então eu tenho... Não é simplesmente eu... Sentar na pedra e chorar e ficar resignado. Não. Eu estou evitando me desgastar no futuro. Porque é aquela coisa de você se endividar, se encalacrar. E depois você se afundar na areia movediça. E você vendeu tudo. Vendeu tudo para poder alcançar aquilo ali. Dá um passo maior que a perna e depois você vê que... Aquilo ali vai lhe consumir e você olhou para trás e falou... Cara, vende tudo, velho. Para poder alcançar aquilo ali. Não adiantou nada. Então é por isso que é bom você dar uma parada, pega o dinheiro, aplica, observa. Não é a hora. Está chovendo. Não vou esperar a chuva passar. Ah, mas vai demorar, não vou alcançar. É, paciência. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.